Fala minha gente, beleza? Aqui é o Kogu e sejam mais uma vez muito bem-vindos ao canal Kogumelo Play. E hoje vamos para o quinto vídeo de Mario vs. Donkey Kong. Vamos fazer o quinto mundo hoje, 100%, todas as fases perfect. Então se você está acompanhando essa série, se você está assistindo, relaxa aí no sofá e bora acompanhar com a gente. Se por acaso você caiu aqui procurando alguma fase em específica que você precisa de ajuda, dá uma olhada aí na timeline do vídeo em todos os tempos das fases separadinhas. E vamos fazer 100% em todas elas, beleza? Bora lá, estamos aqui no mundo Spooky House, o quinto mundo de Mario vs. Donkey Kong. Vamos para a fase 1, sem enrolação, bora lá. Aqui é o seguinte, a gente tem que deixar aquele bloco da esquerda para baixo. Ambos a gente tem que deixar para baixo, né? Cai aí, tio. Cai tu, cai tu. Não, não era para pisar. Calma, calma. Cai tu, cai tu. Deu ruim. Volta tu. Cai primeiro tu. Agora tu. Ae, garoto. Agora mantivemos os dois para baixo. A gente sobe aqui na moral e pega nosso primeiro coletável. Agora a gente tem que trazer a chave, que eu acho que eu já poderia ter trazido, né? Mas tudo bem. Beleza. Ativa aqui, deixa ele subir. Perfeito, é isso mesmo? Não. Calma. Agora tu não atrapalha mais nós aqui. E aqui lá não atrapalha a gente em cima. Cai aí, tio. Boa. Beleza. Estamos com a chave. Pulou, pulou. Chegamos na portinhola. E muito bem. Metade da primeira fase passada. Vamos lá, seu Mairo. O que que temos aqui? Tá. Broco de novo. Uma vida e um coletável. Aqui é o Mumu com bolachinha. Pulou aqui. Pulou aqui. A gente vem até em cima para ativar o bloco azul. Mentira. Mamma mia, tu vai ver, seu Mairo. Beleza. Tivemos o bloco azul. A gente volta aqui. Para pegar este coletável. E pronto. Três coletáveis. Coletáveis. Agora só precisamos passar a fase. Cadê o bonequinho? Tá lá em cima. Ah, tranquilinho. Tranquilinho. Tchau, Patu. Carai, quase que sepelemo. Mas tá lá. Pegamos o boneco e completamos a primeira fase do Mundo 5. Perfect. Liberamos as outras fases. Vamos agora para a segunda. Então, já estamos com 33 estrelas. Ou seja, passamos 33 fases. Aqui é o segundo. A gente vai fazer o que? Sobe aqui. Sobe nas correntinhas. A gente já vai pegar aquele coletável lá na malevolência. Boa, garoto. Ativa o azul. Pega a chave. Joga lá. Ativa o vermelho. Ativa o azul. Volta pelas correntes. Dá bom, velho. Dá bom. Relaxa. Pegamos a chave. Chegamos na porta. E voa lá a primeira parte da segunda fase completada. Vamos que vamos. Aqui é o seguinte. Pulamos aqui. Cuidado para esse bichinho não te derrubar. A gente se abaixa para ele empurrar a gente. Show de bola. Pegamos o segundo coletável. Aqui a gente usa ele pulando na cabeça dele. Cuidado que ele te trava nos cantos. E te mata, tá? Vem cá, tio. Oh. Na moral. Dificuldade, brother. Mesma coisa aqui. Cuidado para ele não te prensar. Muita calma nessa hora. Coletável. Vidinha. Barretinha. E voa lá. Pegamos o boneco e completamos a segunda fase. Terceira fase do quinto mundo. Temos um... Como é que é? Spy Guy? Spy Guy? Onde ele está? Alguma coisa Guy? Bloco. Vamos ver qual é que é o pastel aqui. Tá. Deixa eu dar uma analisada. Vamos lá. Primeiro botão amarelo, então. Pulou. Não deu. Ah, moleque. Vamos no botão amarelo. A gente consegue pegar este coletável. Agora a gente quer a chave. A gente vem até aqui. Pega a chave. Precisamos do bloco azul para conseguir pular no de cima com a chave na mão. Esperamos. Muito bem. Pulou, pulou. Agora ali a gente não consegue sem o bloco amarelo. Então a gente vem para cá. Pisa no bloco amarelo. A gente conseguiria alcançar lá. Ou... É. Temos que alcançar lá. Pula aqui. Na tranquilidade. Não temos press. Não é mesmo? Aqui pulou, pulou, pulou. Espera o trenzinho, meu. Agora a gente pula aqui. Pega o coletável. Ativa o azul para poder colocar a chave na porta. Pou. E pou. Muito bem, seu Mario. Tá de parabéns. Tá de parabéns. Beleza. Aqui é o... Ah, olha ali, ó. Tranquilo, tranquilo. Já entendi a paradinha. Olha só que momento. Boa, garoto. Terceiro e último coletável. Agora a gente precisa das vidas. Da vida. Nice. O vermelho ali. Tranquilo. Vou chamar a meiuca. Opa. Vou chamar a meiuca. Mentira! Eu segurei na escadela! Ninguém manda ser tanso, né? Por que tem um botão vermelho aqui em cima, Kogu? Ah, é para usar agora, né? Então tá, parabéns. Ok. Pegamos o boneco e completamos a terceira fase do quinto mundo. Perfect. Estrelinha. Vamos para a fase de número quatro. Temos um fantasma brinquedo agora. Fantasminha padrão, né? Exato. Virou para ele, ele para. Desvirou. Virou de costas, ele vem. Vem lá, ele. Tá? Lá embaixo tem um coletável. Show de bola. Azul ativou a plataforma. Pisa nos espinhos. Deixa o fantasminha vir. Na moral. Na tranquileba. Quase que nem pelei. Tá tudo bem. Show de bola. Já pegamos os dois coletáveis. Só pegar a chave. Tentar sempre ficar virado para o lado dele, né? Padrão. Muito bem. Subimos na plataforma. Ativamos o botão. Chegamos na porta e passamos a primeira fase. Primeira parte da quarta fase. É isso aí. Muito bem. Vamos lá. O brinquedo está ali. Show de bola. Então vou usar essa parte aqui por último para ele empurrar a gente lá para o brinquedo. Então tanto faz se deixar o azul ou o vermelho ativado. Perfect. Ai! Não vi o fantasma, rapaz. Que susto, Rodolfo. Fantasminha aí. Tu me quebra, cara. Tá, eu tenho que ativar o azul para poder passar por aqueles blocos vermelhos de cima. Ai. Ai, me pelei. Tá tudo bem. Vamos ter que usar essa estratégia aqui. Não era para ter... Não, Kogu! Fantasminha Biscate, cara. Me deu uns gibri ali bonito. Beleza. Ativamos o botão azul. Subimos de volta na plataforma. Sai fora! Agora esse tio aqui vai ajudar nós. Ai! A chegar ao boneco e passar a quinta fase do quinto mundo. Quinta ou quarta? Quarta fase do quinto mundo. E agora vamos para a quinta onde temos um... Não lembro o nome. Fantasma amarelo. Qual é que é o... O Birinite aqui? Aham... Hã? Show! Tá, isso aí. Para pegar o coletável. Perfeito. Cuidado com o brother. Ah, tem outro coletável lá em cima. Como é que a gente faz para ativar o vermelho? Tá, pula ali. Beleza. Show! Tá, é isso. Mais fácil... Mentira! Tá, pode ser, né? Vamos usufruir da malandragem. Vamos usufruir da malandragem. Como diria o Kogu, tá no jogo é para se usar, amiga. Tá lá, dois coletáveis na primeira parte da fase de número cinco do quinto mundo. Muito bem, agora temos fantasminhas coloridos. Que viram blocos conforme a gente aperta. O Kogu me disse que tem que... Não, tem que deixar o vermelho para eu não conseguir subir, né? Mamma mia, Marion! Carai, quase de novo. Ok, estamos aqui. Agora eu preciso fazer o quê? Hein? Ali eu consigo ativar os blocos. Olha o que tem lá para cima. Ok. Ah, tudo sob controle. Ah, eu preciso ativar os azuis para poder cair ali. É. Então vamos deixar o azul ativado. A ver se vai dar bom isso aqui. Não estou levando fé não, hein? Caraca, o Mairu cheio das peripécias. Então ali a gente deixa vir o azul de cima bem para cá. E o outro embaixo do coiso. Teoricamente perfeito. É isso aí, maluco. O famoso mumu com bolachinha, amigo. Está lá, quinta fase completada. Eu acho que esse jogo não vai se tornar muito difícil não, hein? Eu achei que seria mais. Pegamos cinco fases já. Perfect na fase cinco. E vamos para a sexta fase. Fase, fase, né? Onde temos um bloco pequenininho. Não está tão difícil isso aqui não, cara. Achei que ia ser mais. Vamos lá. Muito bem, aqui é o seguinte. Primeiramente vamos ativar os blocos azuis. E a gente vai pela direita. Certo? Muita calma nessa hora. Sobe no elevator. Agora com o vermelho ativado. Desativado, no caso. A gente consegue descer e ativar o amarelo. E pegar a vida. Feito isso. A gente vai ativar o vermelho. E cair para o lado errado, né? Tudo bem. Tive o vermelho. Agora o vermelho. O azul e o amarelo estão descoisados. Então a gente tem que ir para o outro lado. Muita calma nessa hora que é confuso mesmo, rapaz. Por isso que o jogo é bom. Agora com esses descoisados. A gente vai conseguir acessar o meio ali para pegar o coletável vermelho. Feito isso. A gente aperta o azul. Para liberar o vermelho. Que doideira, cara. Vai pela direita de novo. O tempo é quase contadinho, rapaz. Pelo menos nos meus cálculos. Agora a gente liberou o espaço do vermelho aqui. Para apertar o amarelo. Para conseguir ativar a escadinha lá em cima. Já dá para ficar aqui. De boa. Olha o tempinho, rapaz. Uri. Uri, diz o Mario. Beleza. Não. Que cagada. Vai dar bom. Vai dar bom. Vai dar bom. Olha o vermelho. E o azul estão desativados. E o amarelo está ativado por causa da escada. Meu Jesus. Nossa. Três segundos. Mas deu bom. Isso aqui é complicadinho, cara. E ele fica mais difícil quando ele está fora de vista, né? E aqui é o seguinte, ó. A gente quer jogar ele lá embaixo. E deixar ativo o azul. Porque a gente precisa da escada lá na esquerda. Agora ele vem. A gente pula. E espera ele para ajudar nós a atravessar. Agora, tio. Empurra meu popote aí. Lá ele. Muito bem. Ativamos o amarelo para quê? Não sei para quê. Tudo bem. Preciso de um botão vermelho. Ah, está ali, ó. Para a gente conseguir pegar o coletável. Espero eles chegarem em uma sequência de escadinha. Ali embaixo, os fantasminhas. E xablaus. Boa. Cuidado para o brother não te prensar. Baixou. Empurrou. Pegou. A gente vem aqui para pegar o terceiro coletável. Espera o bichinho passar. Tudo sob controle. Ativa o azul. Se abaixa. Pula para ele não te matar. E voilá. Pegamos o boneco. E completamos a sexta fase do quinto mundo. Sexta fase do quinto mundo. Isso aí. Temos os seis bonequinhos. Agora a gente vai para a parte de juntar os bonequinhos no baú. Ou será que vai ter bônus nesse mundo? Todos os outros tiveram até agora, hein? Não teve... Deve, rapaz. Sabia? Bônus, então, padrão, né? Como a gente fez nos outros mundos. É só tu correr atrás da chave. Pegar as vidas. E é isso aí. Deixa eu ver se eu lembro qual que é essa aqui. Eu já joguei. Tá, essa acho que foi uma das que eu não consegui pegar. É difícil, maluco. É muito pouco tempo. E a chave é malandra. E eu sou tanso ainda, né? Se eu conseguir pegar ela na caída, é sucesso. Boa, garoto! Três vidas, então, fora do baú e mais cinco dentro do baú. Mairo, Mairo. Agora sim, então, vamos para... A fase de coletar os bonecos no baú. É isso aí, Ninja Gaiden. Dá para vocês não me atrapalhar, por favor? Beleza. Já ativo o amarelo aqui. Ai, meu Deus! Corre, desgracinhas! Que susto, Rodolfo! Sucesso, subimos em cima deles. Pega ali o Y. Perfeito. Agora a gente tem que chegar, fazer eles chegarem no azul. Pisamos no azul e subimos. Ah, mas daí o brother vai coisar ali. Como que faz? Ativo o vermelho? Não. Ah, já estou até ligado. Eu vou ter que travar ele para baixo. Então a gente ativou o amarelo. Deixa ele cair. Ativou o azul. Perfeito. Agora os bonequinhos podem ir lá no azul. Boa, moleque! Está livre. Agora é o seguinte. Traz eles de novo. Sobe, deixa eles pular. E ativa o vermelho. Agora tu vem e pula que eles te acompanham até o baú. Perfeito, amigo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. E está lá. Resolvido, então. Brinquedos no baú. Vamos para o boss do quinto mundo. Perfeito. Qual é que é o pastel aqui? Fantasminhas. Ah, já entendi. Quando ele apertar, vai se transformar em fantasma. Na real vai se transformar em... Que isso, mano? No soco, brother! Lembrando que para pegar a estrela precisamos de não tomar nenhum dano, né? Não perder nenhuma vida no boss. Conforme o botão que ele aperta, o boneco específico vira de verdadinha. É legal se estiver com ele na mão, ele não se transforma, vocês viram? Mumu com molestinha, não é mesmo? Está lá, seu Donkey Kong. Vai para onde agora, eu quero saber? Hum? Hum? Acho que agora é a de fogo que a gente já fez. Eu não lembro que eu estou jogando junto em live e em vídeo. Vamos ver para onde é que ele vai fugir. Ui, é! Boa, Mario. Parabéns. Mais um mundo completado. Vamos para o sexto mundo agora. É isso. Slippery Summit. Tá, agora é gelo. Isso vai dar bom, hein? Ou ruim. É isso, meus queridos. Espero de coração que tenham gostado do vídeo. Se gostou, se te ajudou, deixa um like, não esquece. Deixa um comentário aí para dar aquela fortalecida. E tamo junto até o próximo vídeo ou a próxima live lá no Twitch. Grande abraço a todos e valeu! E aí E aí E aí